Se ela voltar, se ela voltar Que coisa linda, que coisa louca Pois andem os peixinhos, há nada no mar Do que os peixinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços Pois sobra a força só De cem milhões de abraços Aventando-se, cantando-se, cantando-se Abraços e peixinhos e carinhos O que vai acabar com esse negócio De você longe de mim Vamos deixar esse negócio Vamos deixar que você vivesse em mim Eu não posso mais Eu não posso mais Você vive sem mim Eu não posso mais Eu não posso mais Muito obrigado Tchau.